Bom dia pessoal, estou hoje aqui com Elemar Severo Júnior, meu colega, eu sou o Franco Alves, sou gestor de clientes da Exímia e hoje estou num papel diferente aqui de entrevistador do Elemar, meu colega, meu amigo e vamos bater um papinho hoje sobre a parte de educação e dos grupos de estudos de Elemar Júnior. Bom dia Elemar! Bom dia meu amigo Franco Alves, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia ou boa tarde ou boa noite, não sei, depende de que horas as pessoas estão assistindo essa conversa. Bom dia, está frio em Caxias do Sul, não tão frio aqui, tirei o casaquinho, estava com o casaquinho, o Franco está aí com blusinha, eu não, mas bora lá, bora falar sobre educação, sobre capacitação. Isso aí, hoje estou de âncora, então um pouco diferente aqui a situação. Mas Elemar, começando a bater esse papo, me fala um pouquinho, como é que nasceu essa ideia de grupos de estudo? Quando nasceu isso, como é que veio essa tua ideia? É, eu sempre tive um viés de educação, de formação de gente, sabe Franco, eu acho que muito cedo, eu acabei descobrindo que em desenvolvimento, desenvolver software é um esporte coletivo, você não consegue fazer software sozinho, né, gostaria até de conseguir fazer, teve um tempo que eu achava que conseguia resolver muita coisa sozinho, mas cara, andorinha sozinha não fazerão e software também, então, dentro da empresa onde nós trabalhávamos, aliás, existia sempre o desafio de trazer pessoas para compor o time e fazer com que essas pessoas conseguissem escrever software de qualidade. Já naquela época, além de eventualmente colaborar desenvolvendo, eu também me comprometia, tinha esse compromisso de ajudar as pessoas a entender software de uma forma um pouco mais alinhada à forma com a empresa onde nós trabalhávamos, porque nós fazíamos distribuição em mega escala e era uma coisa um pouquinho diferente do que a região fazia. Mais tarde, muito mais tarde, eu continuei sempre mantendo esse viés com palestra, com conteúdo, e sempre falava sobre a importância de você ter formação, você continuar estudando. E tem um ponto interessante, tá, Franco? Eu sempre percebi também que para quem é mais sênior, para quem já avançou um pouquinho na carreira, é muito difícil determinar o que estudar a seguir. Quando você está começando, tem muita oferta, tem muito material disponível na internet. Agora, se você já tem uma certa base, o que você ouve mais de pessoas com maior sinalidade é, cara, aquele curso, mesmo formação superior, aquele curso não traz para mim a informação que eu preciso, ou se perde muito tempo discutindo coisas que eu já sei, ou se perde muito tempo discutindo coisas que eu não vou usar. Eu pensei, cara, eu tenho e posso colaborar com isso. E foi assim que nasceu a ideia de tentar montar os grupos de estudo. É, e é uma coisa que tu gosta muito, né? Desde sempre, tu gosta de estudar muito, né? E também gosta de ensinar as pessoas, né? Isso, das várias vezes que a gente já conversou, já esteve junto, aí é uma característica tua, né? Mas, tu montou um grupo de estudo, quatro grupos de estudo, né? Por que esses quatro grupos? Fala um pouquinho deles. Então, exatamente, em tecnologia existe uma coisa muito cruel. Eu brinco, eu tenho, eu comecei a programar quando eu tinha 13 anos, né, profissionalmente, estudei um pouquinho antes, mas comecei a ser remunerado para escrever código de computador quando eu tinha 13. E, cara, estou fazendo isso, eu já estou com 45, então já são 32, quase 33 anos escrevendo código, tá? Agora, tecnicamente, e você viveu essa experiência também, tá, Franco? Você também é formado em computação, você que não conhece o Franco, o Franco é formado em computação literalmente numa época em que se programava com cartão perfurado, né, mocinho? Mas olha só, cara, quanto de conhecimento técnico a gente acumulou ao longo dos anos que foi sendo a parte técnica em si descartada, né? Tipo, quanto de conhecimento a gente foi acumulando sobre processadores, sobre detalhes, no caso do cartão perfurado, ordenação de cartão, mais tarde sobre certas linguagens que tinham relevância, COBOL, FORTRAN, nós trabalhamos com isso, COBOL, FORTRAN, CLIPER, né, linguagens de programação que eram tremendamente relevantes e que deixaram de ser. Depois, cara, frameworks, e o que eu tenho percebido, Franco, é que de forma cada vez mais asseverada um tema que é ultra relevante hoje não é tão relevante semana que vem. E aí eu falo que você tem a melhor tecnologia de todos os tempos da última semana, né? Porque você ganha conhecimento sobre aquilo e aquilo é descartado. Ao longo do tempo, eu entendi que, poxa, mas... Então, não tem atividade nenhuma eu ter 30 anos de desenvolvimento de software? Claro que tem. Mas tem por quê? O que que ficou, né? O que que foi relevante? O que que é base? O que que é base, né? O que que, independente da linguagem, pra mim vai ser relevante? Aí eu pensei, cara... Bom, pra começo de conversa, algoritmo e estrutura de dados. Aí você vai dizer, poxa, mas ele é maior algoritmo e estrutura de dados? Poxa, é um tema tão denso e às vezes difícil de relacionar com a prática? Cara, não é à toa que as big techs, quando vão fazer uma entrevista, um processo de seleção, pedem exatamente sobre algoritmo e estrutura de dados. Porque, a partir deles, você consegue resolver uma natureza de problemas bem diferenciada, né? Então, eu pensei, poxa, eu tenho que falar sobre isso, né? Eu vi que o mercado era carente. Geralmente, quando se fala em algoritmo e estrutura de dados, as pessoas associam a um tema chato da faculdade. Mas, cara, tem muita coisa basilar que me permitiu, ao longo do tempo, fazer coisas diferentes que as pessoas podiam usar. Eu acho que é legal, tu usou a palavra certa, basilar, né? Mas não básico. Isso, isso, isso. E isso é uma coisa que é diferente, né? Nos grupos de estudo, né? Principalmente nesse de algoritmos, né? Me parece que é um... Pra todos eles, Franco, eu acho que as pessoas, às vezes, fazem uma... Falando sobre algoritmo e estrutura de dados, por exemplo. Às vezes, a falta de conhecimento sobre um algoritmo, por exemplo, sobre uma estrutura de dados, não te permite enxergar nenhum problema e nenhuma solução pra resolver esse problema. Por exemplo, a Google, anos atrás, implantou no Chrome a funcionalidade de controlar endereços perigosos. Como é que você impede que alguém não acesse o endereço que é conhecido por ser potencialmente perigoso? Como que a Google fez isso? Uma alternativa, se você perguntar pra quase todo o Dev, o Dev vai dizer, poxa, bota um servidor, você faz com o Chrome consultar esse servidor, se eventualmente esse servidor tem lá uma relação dos endereços perigosos, se por acaso esse endereço é perigoso, retorna e nega a navegação. Muito bom. Só que... Aja de servidor. Aja de servidor. O custo disso é ficar gigantesco pra Google. Primeira alternativa, poxa, além disso, outras coisas, né? Tipo, o peso da navegação, latência de ir e esse servidor voltar, tudo isso deixaria a experiência do uso do Chrome prejudicada. Então, essa não é uma alternativa. Segunda alternativa, poxa, vamos botar todos os endereços no lado do cliente, no celular. Vamos botar isso, uma lista linear, cara, seriam alguns gigabytes de informação. E, cara, o Chrome tá rodando, por exemplo, em celular de baixo custo. Então, imagina você comprometer toda a memória ou então fazer um download de vários gigas do navegador. Fora. Fora. Poxa, existe uma estrutura de dados chamada Bloom Filter, né? Que, cara, a Google consegue, utilizando essa estrutura, entregar essa feature consumindo pouco mais de 13 megabytes. Certo? A Bloom Filter é uma estrutura de dados probabilística. Se você não sabe o que é isso, começa por aí o problema, entende? Mas, repara, a Google conseguiu entregar uma solução pro mundo a partir de uma estrutura de dados. Que boa parte dos devs não sabe que existe. E não sabendo que existe, cara, não consegue nem perceber o problema que tá relacionado com isso. E as oportunidades também. Imagina a quantidade de requisições que é feita contra um servidor, muitas vezes aumentando o custo nas empresas, porque você faz requisições que não seriam necessárias se o dev conhecesse essa estrutura de dados. Então, não é um tema, é um tema basilar, mas não é básico e não pode ser discutido de forma básica. Então, meu objetivo é dar a oportunidade pro dev de conhecer essas estruturas de dados, mas não de uma forma teórica, acadêmica, claro, com algum rigor sim, mas mostrando também um bocado de aplicação, mostrando algumas coisas que eventualmente isso deve não iria ver em outro lugar. E por isso também do grupo, sabe? Porque se eu deixasse isso como uma aula gravada, cara, você encontra explicação sobre Bloom Filter na internet, sabe? Poxa, mas a interação com as pessoas, ter a oportunidade... Durante a própria tentativa de explicar, são uma, duas horas, cada encontro tem pelo menos duas horas, tá? Então, em duas horas eu fico lá explicando, as pessoas fazem questões, as questões das pessoas me apontam aonde que o tema é complicado e aonde que ele não é. E eu vou me esforçando pra tornar esse tema mais simples. Eu queria que tu explicasse, já que tu colocou isso na pauta, né? O que que é a diferença mesmo do grupo de estudo pra um curso? O que que faz ser diferente e ser valioso? Existem diversos cursos na internet e todos são bons, tá? Quer dizer, todos são bons é um exagero. Existem muitos cursos muito bons, tá? O próprio MIT, por exemplo, tem cursos de algoritmos e estruturas de dados. Qual é a diferença do grupo de estudos? O grupo de estudos, ele tem, além do próprio encontro presencial, tem um grupo na internet que fica discutindo sobre aqueles temas. O pessoal faz os encontros oficiosos, franco, os alunos. As pessoas que participam no grupo já se organizaram pra fazer encontros paralelos, agendas paralelas, pra discutir sobre os temas que foram discutidos no grupo, tá? Além disso, poxa, a gente tem um grupo, tem um espaço organizado pra que as pessoas possam participar, tirar dúvidas. E, assim, principalmente esses encontros presenciais que acontecem periodicamente, no caso de algoritmos, hoje a periodicidade está de cerca de um ou dois encontros por mês, dois encontros por mês, são encontros de duas horas e, cara, é um espaço bacana de participação, interação. Você não fica só assistindo a tela, né? Você pergunta pra tela e a tela te responde, né? Esse é o ponto mais interessante. Outra coisa é que eu tento fazer um papel de facilitador ali, né? Tem gente muito boa que participa comigo. Então, eventualmente, nos próprios encontros, as pessoas levantam questões auxiliares, né? Mas algoritmo e estrutura de dados... Eu percebi, você perguntou sobre os quatro, né? Cara, algoritmo e estrutura de dados foi o primeiro, né? Foi a primeira coisa que eu disse. Cara, todo programador... Precisa. Precisa. Deveria, sabe? Eu falo sempre sobre programas de computador, programas C-Sharp, colaboro como consultor, né? A gente ajuda várias empresas, inclusive a gente vê código de produção. É impressionante quando você pega código que tem lista e dicionário, né? Aí a pergunta é, pô, por que os programadores só estão utilizando lista e dicionário? Porque é tudo que eles precisam ou é tudo que eles sabem usar? Então, conhecimento eventualmente abre essas possibilidades para a gente poder verificar como sair do outro lado de uma forma mais fácil. Mas algoritmo e estrutura de dados é só o primeiro, tá? Depois tem outros três grupos que eu montei também para formar esse conjunto dos quatro cavaleiros do sucesso. Pois é, né? Ficou um pacote completo para o profissional de TI, né? Fala um pouquinho dos outros, cita pelo menos os outros três para a gente entender o que é essa suite que tu desenvolveu. O primeiro deles é o algoritmo e estrutura de dados, tá? Eu acho que é importante, é fundamental para o programador poder entender quais são as coisas que ele consegue exerir com código, né? Nem sempre para implementar, mas muitas vezes também para poder pesquisar, tá? Hoje em dia, em tempo de chat EPT, cara, é bacana. Muitas vezes a implementação, você não precisa fazer a implementação, mas você saber como que essa implementação foi feita, o que ela existe, te ajuda a entender melhor, inclusive, como usar o banco de dados. Quando você começa, por exemplo, a saber quais são os algoritmos que o banco de dados usa, você começa a entender melhor como pesquisar o banco e por que o banco eventualmente não entrega aquela performance que você esperava frente a algumas queries. É um exemplo, tá? Depois disso, a gente fala sobre padrões de projeto. Cara, por que padrões de projeto é importante? Porque, cara, não basta o dev escrever um código que o computador entenda, né? O dev tem que escrever um código que o time entenda. Então, padrões de projeto faz com que o dev... O que é um padrão de projeto, tá? O padrão de projeto é uma solução de eficiência comprovada para um problema que é recorrente. Então, sempre que você encontra esse problema, é como se fosse uma caixinha de ferramentas, tá? Sempre que eu encontro esse problema, eu consigo entender que é um arranjo de design para entregar essa solução. Cara, padrões de projeto são tão importantes, mas tão importantes que eu acho que todo dev conhece, essencialmente, o que são os padrões e quais são os padrões. Só que aqui tem um problema, tá? Boa parte dos devs tem um primeiro contato com padrões de projeto num momento da carreira em que eles não estão num nível de maturidade suficiente para conseguir aproveitar tudo aquilo, sabe? E aí fica aquela sensação de, poxa, já sei. Não preciso estudar sobre isso, já sei, né? E o que você vê na prática é que não, não sabe, né? Porque o teu nível de maturidade, quando você estudou padrões de projeto, não te deu, não tinha condições para que você conseguisse entender realmente o potencial daquilo. E aí você fica com a visão de que já sabe. O nosso grupo de estudo traz exatamente isso, ou seja, além de você pegar os padrões de projeto mais tradicionais, enfim, a gente discute eles sobre uma aplicação moderna, o que mudou ao longo das décadas, e cara, o que provavelmente você ignorou sobre esse padrão de projeto. E aí aparece sempre a surpresa. O cara diz, nossa, eu nunca pensei nesse padrão dessa forma. É bem provável que não mesmo, porque quando você viu ele a primeira vez... Ou tentar utilizar o mesmo padrão para várias soluções, né? Ah, sim, sim. Todo mundo passou por paternite, tá? Todo programador, quando o programador júnior, por exemplo, começa a ganhar um pouquinho mais de familiaridade com o código, ele percebe que, poxa, ele vai ter que manter aquele código. E aí tenta buscar, eventualmente no mercado, bons padrões para conseguir fazer aquela coisa funcionar. Mas o cara acaba deixando, muitas vezes, coisas de lado. Ele se apaixona por um padrão ou por outro, né? Porque ele acha que é padrão interessante. Ou então ele vai para a internet, né? E descobre que determinada pessoa, por exemplo, ele é maior, fica usando toda hora aquele padrão. E ele quer usar toda hora aquele padrão também. Olha só, um padrão de projeto é uma solução de eficiência comprovada para um tipo de problema recorrente. Mas olha só, para você poder ter essa solução, você deveria primeiro identificar que você tem esse problema, certo? Então, essa relação entre problema e solução é uma coisa que o Dev não consegue fazer tão bem. E ele acaba deixando o padrão de projeto ter um potencial gigantesco para gerar valor de lado. Esse é o segundo grupo de estudos, tá, Franco? A gente monta, então, para as pessoas, a gente até defende, né? Que, poxa, você deveria estudar algoritmo de estrutura de dados para poder resolver os problemas mais intrincados, mas, cara, você deveria pensar em padrões de projeto para organizar o teu código de uma forma mais familiar para poder encontrar rapidamente soluções. Não tem sentido você ficar repensando solução todas as vezes. Terceiro grupo de estudo, Domain Driven Design. Por quê, né? Porque eu entendo de verdade, cara, que não... Assim, hoje em dia, a tecnologia é importante demais para ser tratada fora, ou melhor, só nas áreas de tecnologia. A tecnologia precisa ser discutida com o negócio. E Domain Driven Design é exatamente sobre você colocar o domínio, que é o negócio, no centro do design, certo? Cara, o que está motivando, o que está levando as decisões de projeto? É Domain Driven Design. E aí tem um ponto interessante, tá, Franco? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o DDD, com as maiores autoridades do mundo, o DDD, durante um bom tempo, e eu percebo que a mesma coisa que aconteceu com o padrões de projeto acontece com o DDD. O dev vai lá, estuda o DDD no momento da vida em que ele ainda não está preparado para aquele conhecimento, e ele acaba fixado com algumas tecnicidades, né, de DDD, e acaba ignorando a essência da coisa. Tanto é que eu falo que, poxa, seria importante que você usasse o DDD, só que do jeito certo, né? E aí, poxa, o que é o do jeito certo? Que arrogância do ele amar? Pô, desiste certo. Não, não é, cara. Isso aí vem de uma conversa com o próprio Evans, né, que é o criador da ideia, que fala, poxa, mas eu pensei para isso, né? E aí você fala, bom, se o cara pensou para isso, vamos olhar a DDD sob essa perspectiva. Para mim, mudou o jogo, né? Então, DDD, de muitas formas, vai facilitar para aquele dev que já está chegando no nível de maturidade, cara, como é que eu deixo o meu código mais preparado para mudar junto com o negócio? E, cara, você vai encontrar... Ao longo dos anos, a gente tem encontrado a aplicação para DDD em um monte de coisa. DDD para pensar time, DDD para micro serviços, DDD... Cara, todo dia eu acho uma aplicação nova. E o quarto, que foge um pouquinho dessas três. Até aqui, ó. Mas ajuda bastante aí. A quarta é fundamental, Franco. Olha só. Verdade. Tanto que eu estou participando desse grupo, né? Exato, cara. Pô, aliás, a alegria disso, né? O bacana é quando você pega as pessoas que trabalham com você, resolverem pagar de bolso, né? Para estudar com você. Senão que alguma coisa certinha a gente está fazendo. Alguma coisa tem, né? Então, cara, o quarto grupo de estudos fala sobre reputação e marketing pessoal. E essa é uma coisa que o DDD faz muito mal. A gente, pessoas técnicas, costumam pensar que, poxa, a minha ideia boa deveria ser suficiente para se vender. Não é. Não é. E eu mesmo senti na pele, né? A dificuldade ou dificuldades por não me preparar para vender as minhas ideias, né? Só que as pessoas confundem reputação e marketing pessoal com jogar confete sobre si mesmas. Não é sobre isso que eu estou falando, tá? É sobre você criar um posicionamento com relação à tua pessoa, à tua marca, à tua marca pessoal, para você eventualmente levar as tuas ponderações para as pessoas para trocar, para vender ideias, para vender ideias, vender produto, vender qualquer coisa. Mas, essencialmente, aprender que, poxa, você precisa se posicionar melhor. Eu descobri, aliás, isso, tá franco? Mais importante do que eventualmente você ter conhecimento por falar de um tema, a pessoa que vai te ouvir tem que reconhecer em você a autoridade sobre esse tema. Se a pessoa não reconhecer a autoridade em você, acabou. Você não vai vender nada, sabe? Agora, por outro lado, se você tem autoridade, eventualmente, mesmo falando besteira, né? As pessoas compram o que você está dizendo. Aí, obviamente, você tem que ser ético e jogar certinho, né? Mas eu conto, né? Ao longo dos grupos de estudo, das reuniões, eu conto todas as ferramentas que eu tenho utilizado. Porque eu aprendi que eu tinha que fazer isso. E, para mim, fez diferença. Franco, algoritmo e estrutura de dados, padrões de projeto, domínio de design, reputação e marketing pessoal, essas quatro coisas combinadas, eu entendo que são atemporais, sabe? São basilares. Você pode trabalhar com tecnologia. Se eu soubesse sobre isso há 30 anos atrás, do que eu sei hoje, poxa, teria feito chover naquela época. Mas, sabendo hoje, faz diferença. E tenho certeza que daqui 30 anos vai fazer diferença também. Entende? Então, é algo que o Dev pode investir com segurança porque vai ser algo que vai ter perenidade. Vai ser sempre útil. Sempre vai fazer diferença. Diferente, eventualmente, da última tendência, último framework da moda que... Que semana que vem desaparece, né? Eventualmente desaparece, né? E outro ponto interessante, Franco, isso confere raridade útil. Sabe? Pessoas que conseguem combinar essas quatro coisas se mostram naturalmente raras e úteis para as organizações. Sabe? Não é à toa que se você pegar quase todos os profissionais de sucesso na área de tecnologia, inclusive as grandes celebridades, os grandes devs, figuras internacionais, todos eles vão ter domínio nessas quatro áreas. Todos eles vão falar muito bem sobre o agulitmo de estrutura de dados, todos eles vão falar muito bem sobre padrões de projeto, todos eles vão ter uma compreensão muito grande do meio do design ou alguma abordagem assemelhada e todos eles têm habilidade para poder fazer construção da sua marca, construção da sua reputação. Essas quatro coisas são fundamentais para qualquer profissional de tecnologia. Reputação e marca de pessoal, aliás, não só para quem trabalha com tecnologia. Aberto para todo mundo, né? Aberto para todo mundo, cara. Tem muita gente muito boa que perde muita oportunidade para não saber se vender. Então, é interessante entender que tem técnica para isso. e a gente fala um pouquinho sobre essas técnicas. Legal. E, Elemar, tu comentou um pouquinho antes sobre a Masterclass, o funcionamento. Eu queria que tu explorasse um pouco mais esse assunto, né? Como é que funciona? Tu adapta o conteúdo? O pessoal participa? Tem cases? Como é que rola essa Masterclass? A gente já chama Masterclass, né? É. Diferente de uma aula, né? É. A gente chama de Masterclass. A ideia da Masterclass é porque ela combina, sim, uma série de fundamentos teóricos, né? Então, você tem fundamentação teórica para poder entender de onde que veio aquilo, qual é a origem e tudo mais. Ou seja, te dá sustentação. Mas a ênfase não é da fundamentação teórica, tá? Porque essa eu sei que a pessoa consegue achar em outro lugar. O meu principal interesse é tentar mostrar na Masterclass a utilização ou a coisa que você não vê em todos os lugares. o que que não é dito sobre esse tema, né? O que que você vivencia na prática? O que que faz diferença de fato? E o que que, poxa, não fez tanta diferença assim? Pelo menos na minha experiência. E aí, de novo, tá? 30 anos desenvolvendo software de classe mundial e ajudando empresas. Cara, software 3D, banco de dados, mais uma pancada de coisas. E nos últimos anos é ajudando empresas a desenvolver software, mercado financeiro, enfim, saúde. Cara, tanta coisa, alimentação, né, Franco? A gente tem visto coisas que funcionam no resultado e coisas que não dão. Então, a aula tem esse bloco teórico, tem muito de informação com relação ao que que eu trago do mercado, a prática do meu aprendizado, essa visão diferente, tem interação das pessoas. As pessoas, durante toda a Masterclass, podem fazer seus questionamentos, levantar suas dúvidas, né? E eu respondo com base na minha experiência também. Eventualmente, acontece de eu não saber a resposta para algum tema e aí também fica o meu compromisso de ir lá e estudar, né? E eu estudo e trago essa cooperação. As pessoas, às vezes, também, a pergunta que alguém faz, muitas vezes, ela expressa uma dúvida que alguém tem, mas não consegue exatamente formular como pergunta, sabe? Essa dinâmica também é super interessante. Então, são encontros periódicos com duração aproximada de duas horas. São duas horas oficiais, depois tem um tempão de oficiosa, porque a gente, depois de parar de gravar, fica batendo papo, né? Fica batendo papo. Sobre o assunto e fica. E tem gente, aliás, que prefere a parte do pós não gravado do que a parte gravada, porque durante a gravação também as pessoas não querem se expor, sabe? Depois da gravação, cara, fica lá falando sobre a carreira, a gente fala mal das pessoas, enfim, brincadeiras à parte, mas todas as aulas também ficam gravadas. Então, hoje, quando você entra no site do nosso clube de estudos, tem um site do clube de estudos, nos comentários, nas descrições aqui vão ter, na descrição, não nos comentários, na descrição vai ter o link para o site, você encontra o registro de todas as masterclasses que já foram executadas. Cara, já tem centenas de horas de gravação, né? Conteúdo denso pra caramba, conteúdo não só, é volume, né? Além da, quem vem e está com a gente pode, aí a preocupação, poxa, mas eu estou entrando agora, será que eu não vou ficar perdido? Não. Toda masterclass também eu tenho o compromisso de fazê-la funcionar para você, mesmo que você esteja encontrando a primeira masterclass. Cara, eu não vi nada dos grupos de estudo da NEMAR, eu estou participando da primeira. Vou perder alguma, vou ficar perdido? Não. Não. Eu faço um esforço para, cara, tudo aquilo que você precisa saber nessa masterclass que você não sabe, eu vou tentar resgatar para cá para poder te dar conforto. Mas fora isso, como um bônus, você encontra todo o registro de todas as masterclass anteriores. Então você pode entrar nos quatro grupos, hoje a oferta ainda é individual, você pode entrar num grupo ou no outro, você pode escolher aonde que você quer entrar, mas você pode participar dos quatro também, que aliás, é a minha recomendação, tá? Participe dos quatro e aí você tem acesso a toda a base que a gente já produziu, que é gigantesca. Eu acho que é uma das maiores. Em termos de conteúdo denso, avançado, cara, eu não encontro outra fonte hoje. Falando sobre conteúdo, né? Sobre os temas, como é que tu faz essa, eu poderia dizer, curadoria, né? Como é que tu traz esses temas? Como é que é essa escolha? Eu geralmente tento, eu faço duas, eu tenho duas, duas, dois critérios que eu utilizo, tá, Franco? Um é de aplicação direta, tipo, cara, eu entendo que isso aqui tem atividade para um caramba, sabe? A pessoa vai mudar o jogo para ela, potencialmente, você vai conhecer desse tema e vai ter aplicabilidade já no outro dia. Isso pode acontecer diretamente, tanto na hora que a pessoa sentar para escrever código, enfim, mas também na hora que ela começar a utilizar outras soluções. Tá, cara, eu utilizo o Redis, eu utilizo o SQL Server, mas como é que esses caras funcionam? Então, às vezes eu mostro, eu apresentei em uma Masterclass que a gente falou sobre Btree. Btree é uma estrutura de dados que é utilizada nos bancos de dados para você poder compor índices, por exemplo. Cara, quando eu fui discutir sobre índices, poxa, eu tenho certeza que para muita gente, caramba, finalmente eu entendi porque que índices funcionam desse jeito e quais são os problemas que eu estou enfrentando. Então, tem aplicação direta. Esse é um dos critérios. A outra coisa que eu trago de vez em quando é, gente, olha só, esse tema aqui não vai ser um tema que vai ter aplicação direta no outro dia, mas ele é base lá para você conseguir entender outras coisas, sabe? Tipo, ele é porta de entrada para você conseguir entender outros aspectos. Então, vem estudar com a gente aqui também um pouquinho, vamos gastar um tempinho. Talvez, essas masterclasses, eu faço um esforço danado para tornar aquele tema um tema bacana. Digerível. Digerível. Nem sempre é, né? Mas, mas eu faço o meu melhor, tá? Por outro lado, eu entendo que, poxa, isso desbloqueia, sabe? Se você estivesse jogando seria desbloqueio de uma fase e desbloqueia uma fase para você poder eventualmente acessar conteúdos mais avançados. Eu me lembro em uma, em um dos, das masterclasses do grupo de estudos de marketing e reputação, no final, eu, eu parei, pensei e disse assim, agora entendi porque as coisas são desse jeito, né? Então a gente, quando vem essa parte conceitual, né? Ajuda a gente também a entender, né? Um pouco de tudo que a gente viveu, enfim, e explica muita coisa. Você sabe, Franco, as pessoas às vezes tem uma, a gente tem, quem se vê com muito pragmático às vezes tem uma certa antipatia por teoria, tá? Mas a teoria, se você for estar em essência, a teoria é uma forma de você entender o que está acontecendo, né? Então, quando você fala sobre a formulação de uma teoria, cara, eu tento explicar o que acontece e explicando o que acontece eu também consigo eventualmente prever o que vai acontecer, né? Eu acho que você está falando da teoria dos jogos, a gente fez uma discussão no grupo de reputação e marketing pessoal sobre a teoria dos jogos e eu falava sobre um monte de coisa, por exemplo, uma afirmação, cara, no ambiente que favorece a competição você nunca vai ter colaboração, né? Acho que deve ser sobre isso que você deve estar pensando. Cara, isso é teoria, né? É teoria de matemática, inclusive, tá? Mas o ponto interessante é você passa a não só entender poxa, então é assim e mais do que isso você começa a dizer cara, então eu já sei que vai ser assim também, né? E esse é o grande ponto, sabe? Você ganhar ferramenta para pensar melhor e mais fácil. Essa é a ideia. Legal, legal. Elemar, me fala um pouquinho das mentorias, que é um segundo passo, vamos dizer, né? Que a gente tem os grupos e tem as mentorias, né? A gente está com uma turma aberta de mentoria de arquitetura de software, mas também tem outras disponíveis, né? Me fala um pouquinho o que a mentoria é de diferente, né? O que ela traz, o que ela agrega acima dos grupos, né? Antes de mais nada, cara, o importante é que eu sempre busquei mentores na minha vida, tá? Na minha carreira, eu sempre procurei por mentores. O que é um mentor, né? E qual é a diferença de um mentor para um professor ou para um coach, né? Aliás, nesses tempos aí de rede social, o pessoal está falando muito sobre mentoria para qualquer coisa. Cuidado com essas mentoria. Gastou um pouco, né? É, a gente tem a mania de usar as palavras certas para as coisas erradas, né? Eu sempre falo sobre isso, as pessoas eventualmente colocam lá um cronograma de entrega, tipo, regular, e dizem que fazem sprints, né? Montam um time de desenvolvimento e dizem que tem um squash, né? Botam uns post-its na parede e dizem que estão fazendo o Kanban, né? Cara, eu junto um monte de gente e digo que estou fazendo mentoria. Hum, não, tá? O mentor, ele tem que ter duas características, Franco. O mentor é aquela pessoa que já passou por um problema que os mentorados estão enfrentando ou vão enfrentar, né? E, de alguma forma, chegou do outro lado, certo? Então, a mentoria, ela não é necessariamente sobre você falar sobre instrução. O coach, ele treina, é treinador, né? O professor eventualmente vai transferir conhecimento. Cara, o mentor, ele entra na mentoria com um compromisso de falar um pouquinho sobre a experiência que ele já teve. Transferência implica em posse, Franco. Ninguém consegue dar orientação para alguém com mentoria, né? se não passou por um problema. E esse é o primeiro ponto. Se você está olhando por opções de mentoria, cuidado com isso, tá? Verifica se a pessoa que eventualmente você está tendo por mentora já passou pelo problema que você está enfrentando, né? Eu sempre falo do teenager sex syndrome, né? Todo adolescente fala de sexo como se fosse especialista. Poucos fizeram e os que fizeram, fizeram mal feito, tá? A mesma coisa acontece com tecnologia e um monte de outras coisas. Todo mundo fala como especialista. Você vai dizer, cara, você vai ver o histórico e você vai dizer, cara, conhece teu passado. Você nunca usou se você fez de uma forma completamente diferente do que você está apontando, cara. Então, a mentoria é sobre transferência de experiência, tá? Além disso, cara, a experiência da mentoria com relação ao grupo de estudo, a mentoria, ela acaba sendo muito mais visceral. Os grupos são muito menores, né? A gente, eu faço questão, inclusive, tenho mentorias individuais, mas eu gosto desse formato, por exemplo, de arquitetura e software, eu gosto de juntar gente com experiências diversas, sabe? Então, além de eu trabalhar como mentor, eu facilito a mentoria também, por quê? Porque eventualmente alguém pode dizer, não, não, só um pouquinho, sobre isso aqui, eu já fiz, tá? E eu também posso falar. E esse é o ponto. Você já fez? Já fez. E aí que enriquece o debate. Se você já fez, você pode falar. Então, se você não fez, cara, é bacana ouvir a tua opinião, né? Mas, assim, a experiência me ensinou, Franco, que mais do que qualquer outra coisa, resultado é o que faz diferença. Então, cara, me mostra os teus resultados. O mentor tem que falar sobre resultado, né? Na mentoria, a gente fala sobre resultado. A mentoria de arquitetura e software é sobre isso. São 16 encontros, e de novo, com conteúdo curado, eu falo, cara, eu tento reunir ao longo de 16 encontros, temas que fazem sentido para aquele grupo. Eu já trabalhei com grupos, por exemplo, Banco do Brasil, que está com um software bastante, um software já com uma certa idade. Do outro lado, a iFood, já mentorei nessas duas empresas de forma corporativa, na opção que aliás a gente dá. E foram experiências diferentes. Eu tive que levar para eles um recorte da minha experiência, que, poxa, faz sentido para a iFood, faz sentido para o Banco do Brasil. É a mesma coisa que eu faço na turma. Então, eu tenho uma ideia do que vai tendo como conteúdo, mas esse conteúdo é sendo trabalhado de forma mais expressiva, e vai se adaptando, se ajustando, na medida em que a mentoria vai avançando. Legal, legal. Para a gente finalizar, Elemar, me dá o segredo aí, como é que tu estuda? Como é que é essa busca por esses conteúdos? Como é que tu se mantém atualizado numa área que muda a cada segundo? É, de novo, Franco, eu já cometi muitos erros no passado, mas a primeira coisa que eu faço é, eu tento verificar o que tem valor, mas... O que não vai mudar. É, o que não vai mudar, sabe? O que não vai mudar em tecnologia? Eu tento entender mais sobre o que não muda, né? E aí, tentar achar novas aplicações para isso. Quando eu encontro uma nova tecnologia, eu verifico, poxa, é uma tecnologia nova, mas é uma aplicação nova para alguma coisa que eu já sei. Então, deixa eu verificar como é que eu consigo aplicar tudo isso de novo. Porque criatividade, Franco, nasce exatamente da ideia de você aproximar coisas que a princípio não têm uma relação direta, né? Quando você consegue estabelecer conexão entre coisas que a princípio não têm uma conexão, aqui você está sendo criativo, né? Então, eu acho que esse é o meu grande esforço. A outra coisa, Franco, eu tento de verdade, e cada vez mais, à medida que a experiência vai passando, eu tento observar a experiência das outras pessoas, sabe? Então, e é isso que eu tento fazer, inclusive, com os grupos de estudo. Gente, deixa eu trazer para vocês, não só coisas que eu também descobri, mas eu vou transferir para você aqui alguma coisa que eu vi que fulano, né? Tipo, determinado programador, determinada celebridade, enfim, esse cara pensou dessa forma nesse cenário. Se ele pensou dessa forma, deixa eu entender se isso se aplica para a minha realidade ou não. É nisso que eu invisto, tá, Franco? Eu invisto em entender mais sobre os fundamentos, e mais importante, Franco, é sempre tentando colocar em prática, né? Assim, tem muito especialista de PowerPoint, sabe? Cara, eu entendo que você só sabe uma coisa de verdade quando você botou a diferença, tá? Se alguém te fala sobre alguma coisa, você está informado, né? Se eventualmente você conseguiu achar utilidade para aquilo, você pode dizer que conhece, né? Se você consegue se relacionar com alguma coisa que você já sabia, você pode dizer que você entende, né? Se você colocou em prática, se você fez, você pode dizer eu sei, né? Então, a diferença entre eu estou informado, eu conheço, eu entendo, eu sei, né? Eu tenho tentado cada vez mais acumular eu seis, né? Eu sou informado, é bom, mas eventualmente tem aquela sensação da gente de síndrome do impostor, né? Que muita gente de tecnologia sente, cara, tem muito mais coisa legal para fazer, Franco, do que tempo para fazer as coisas, entende? Então, estou tentando controlar um pouco o meu ímpeto de estou informado sobre e me concentrando mais em quanto que eu pensei que eu sei sobre, né? E isso tem feito diferença para mim. Com certeza faz. Está ótimo, né, Mar? O papo foi muito bom, acho que a gente conseguiu trazer uma ideia bem, bem profunda de como trabalha essa parte de educação, né? Me pareceu muito bom, eu gostei bastante. Muito obrigado. Obrigado a você. E até a próxima. E aí